7 de Março Meditação para o dia Devo me preparar, fazendo cada dia o que puder, para desenvolver-me espiritualmente e ajudar os outros a fazê-lo. Deus me experimenta e prepara e me conduz para a sua vontade. Se estou treinado adequadamente, posso ser aprovado no teste quando for o momento. Devo desejar, acima de tudo, que Deus faça o que desejar. Devo esperar aquilo que estou preparado para ter. Esta preparação consiste na calma união com Deus, todo dia, gradualmente, conseguindo a força de que preciso. Oração para o dia Rogo para que eu tente realmente fazer a vontade de Deus em todas as minhas atividades. Rogo para que eu possa fazer tudo ao meu alcance, para ajudar outros a descobrir a vontade de Deus para Ele. Rogo para que eu possa fazer tudo ao meu alcance. E assim, eu vou dar um alcance de Deus em todos os outros a todos. E assim, eu vou deixar o nosso alcance de Deus em todas as minhas atividades. E assim, eu vou deixar o seu alcance. Vai!